E para continuar os cuidados em casa e garantir uma pele lisinha e longe das celulites, é preciso ter em mão os produtos certos. E sabe onde encontrá-los? Na PagMenos, é claro. Vem conferir comigo! Só aqui você tem acesso a uma enorme variedade de itens desenvolvidos, especialmente para manter a beleza do seu corpo em dia. São loções, cremes e hidratantes com tecnologia avançada, que garantem uma pele mais firme, saudável e longe das celulites. Faça como eu e leve para casa os melhores produtos para cuidar de você. E se preferir, compre sem sair de casa pelo nosso e-commerce. O que não pode ter é desculpas para não cuidar da sua beleza.